Gabriel Casagrande foi primeiro colocado em uma das corridas de sábado e terceiro lugar em uma das corridas de domingo. Final de semana que foi pesado fisicamente e também para o carro, foi bem complicado, mas conseguimos nos virar da melhor forma. Eu saio do Velocità como vice-líder do campeonato, usando a regra dos descartes eu sou líder do campeonato, então é um prognóstico muito bom do que vem pela frente. Estou muito contente pelo início do ano que vem acontecendo, nunca tive um início de ano tão bom e estou muito animado. Depois dessa maratona aí no final de semana, eu aguentei bem e o carro aguentou bem. Óbvio que a gente sempre quer um pouco mais, mas uma vitória no sábado, um terceiro lugar no domingo e depois outros pontos foi muito positivo. Resultado de seu desempenho e também da equipe. O automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe, porque ali dentro do carro sou só eu. Só que fora tem outras dez pessoas, cada uma na sua função, tentando fazer com que o equipamento esteja na melhor condição possível para que eu dentro do carro dê o meu melhor e consiga ser o mais rápido de todos. Dentre engenheiro, chefe de equipe, os meus mecânicos, pessoal do auxílio da equipe, tem muita gente aí envolvida nesse negócio. E com certeza eles têm uma importância muito grande nisso que vem acontecendo, nesse desempenho muito bom que a gente vem atingindo. Espero que seja assim até o final do ano. Gabriel é um piloto jovem, mas já tem experiência internacional. Há dez anos passou um período na Europa, onde disputou a Fórmula Renault e teria uma carreira promissora, mas decidiu voltar. Foi um período muito bom para a experiência na pista e experiência na vida também. Eu acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade de passar um tempo numa região diferente, experimentando uma cultura diferente, comidas diferentes, coisas que você não está acostumado. Obviamente que isso demanda um certo investimento, mas a minha decisão de voltar foi primeiro porque eu queria estar mais perto da minha família, dos meus amigos. Eu sabia que aqui no Brasil dava para se viver do automobilismo e também porque lá é muito caro. Hoje é economicamente inviável para um piloto brasileiro ir para a Europa com as próprias pernas, a não ser que tenha muito dinheiro para literalmente rasgar. Mas a sua base mesmo foi o kart, onde conquistou muitos títulos, entre eles campeão brasileiro. Recorda que no início teve que superar a negativa dos pais para o kart. Eu lembro que eu pedia um kart para os meus pais. Fiquei pedindo uns 4 ou 5 anos até eles liberarem. Eles não queriam que eu começasse o meu pai porque não queria colocar dinheiro e a minha mãe porque ela tinha medo, que realmente é muito perigoso. Só que depois que começou e eu comecei a treinar e me dar bem, eles hoje gostam até mais do que eu. São duas pessoas que me apoiam incondicionalmente. Mas voltando à temporada, Gabriel está confiante. Pode se manter no topo da tabela este ano e trazer o título. Eu sou o único piloto da categoria que subiu ao pódio nas quatro etapas. Então tem tudo acontecido da maneira que tem que acontecer para que lá no final do ano a gente traga o título para casa. É muito difícil, tem muitos caras bons. Muita coisa ainda para acontecer porque foi só um terço do campeonato até agora. A gente teve quatro etapas de 12. Então tem muita coisa para acontecer. Mas o caminho a gente já sabe qual é. Já tem feito as coisas certas e com certeza a gente vai brigar. Se não for campeão, a gente vai estar lá brigando incansavelmente para trazer o título para Pato Branco. Pato Branco. Pato Branco. Pato Branco.